Bom, então, uma das coisas que foi colocada lá no exercício de revisão foi que o Apana é responsável pela ejaculação. Aí eu não sei se vocês viram, eu pensei se eu ia responder ou não, ficou uma questão ali no ar e tal, né? Então, Namaste vai se dar o direito de fazer uma afirmativa bastante polêmica aqui agora. Que é, deixa eu ajeitar o óculos de João Lennon. A verdadeira natureza desta energia seria o Dana e não o Apana. Como ela não encontra uma forma o Dana de ser, ela acaba tendo que ser Apana por consequência. Ok? Então, a perspectiva da cultura védica como um todo é o que é o homem sagrado e o que é a mulher sagrada. A mulher sagrada, ela deve, a princípio, se conectar com a energia de dar a luz para baixo. E não é que toda mulher é obrigada a ser mãe na cultura védica, mas a cultura védica vai colocar o papel de dar a luz abaixo no sentido da gestação e do parto. Mas também outras formas de cuidado com o mundo material. A mulher, ela é responsável pela saúde... Vou botar o feminino para não ficar tão problemático. O feminino é responsável pela nutrição do mundo material, pelo florescer do mundo material, pela glorificação do mundo material, no sentido pracrute do termo. Ok? Então, uma das coisas que acontecem com frequência grande em sessões terapêuticas é eu perguntar para aquela mulher como que está a questão dela querer ser mãe e isso, gente, tem muitos problemas fisiológicos e psicológicos, etc., que a nossa sociedade masculinizada torna o processo do feminino no corpo da mulher uma questão secundária. Você tem que ser um masculino dentro de um corpo de mulher para a sociedade pagar o teu salário que você merece. Aí tem várias discussões, mas o que eu quero chegar aqui é... O sagrado masculino, do ponto de vista védico, é o papel do Rishi. O papel do Rishi é tirar elementos que eram para estar desencarnados desta esfera, deste louca, para outros. E empurrar para cima. Há os processos de desencarno que não foram suficientemente chutados na bunda para que aquilo dali se desapegasse dessa dimensão, dessa esfera, e pudesse ser cortado, pudesse ser seccionado, pudesse ser terminado e enviado para uma outra dimensão onde o processo de transmigração kármica poderia acontecer. Então, dentro da perspectiva védica, os homens têm saúde mental, potencialmente, porque eles usam essa energia, que no Ayurveda vai entrar na discussão do Brahmacharya e do celibatário, no Yoga isso também vai ter essa discussão, com uma perspectiva que não é você buscar a sua iluminação. O objetivo é você... Não é que a sua iluminação não possa acontecer, mas esse não é o foco. O objetivo é do sagrado masculino, que mulheres também podem fazer, não tem problema. Mas tem problemas, num sentido assim, de ter útero, o útero é um espaço muito fértil para energias se condensarem. Então, a mulher que, por fazer esses processos, precisa tomar muito cuidado do que está acontecendo no útero dela, o que está acontecendo na mama dela. Tem uma parte da cultura hindu, que a gente acha bem absurdo, que é que o homem que tem que botar o fogo na pira funerária do pai. Eu não sei se vocês sabem disso. Ou da mãe, ou de quem quer que seja. E isso acaba tendo um desdobramento, que é também por que a cultura hindu vai preferir muito mais o nascimento de filho homem do que o nascimento de filho mulher. E o ponto de vista da cultura védica é que esta função é uma função masculina e mais facilmente desempenhada por homens do que mulheres, no sentido de que o homem deve estar na frente com a tocha, e a mulher deve estar atrás, encostando no ombro do marido, transmitindo força para o marido ter capacidade de cumprir aquele papel de uma maneira adequada. Então, a mulher nutre o homem, o homem tem potência para jogar essa energia deste campo para outro campo. Então, do ponto de vista da cultura védica, a sociedade se torna desfuncional quando homens védicos, quando elevadores ascensionais deixam de cumprir esse papel e a nossa, digamos assim, mentosfera começa a ficar supercarregada de seres que não foram suficientemente empurrados para fora dessa dimensão. E isso começa a criar muito espaço de butas, muito espaço de fantasmas, muito espaço de vampiros. Isso é para chamar do que você quiser. só que a nossa visão do Ghostbusters é um cara lá com uma, digamos assim, uma arma, atirando naquela geleca ou qualquer coisa que seja para destruir aquilo dali. Ok? O Ghostbusters, né, védico, é assim, você precisa fazer força para cima. E que nem quando você fica embaixo de uma pena, jogando o ar para cima, a pena vai subindo. Esse é o papel do sagrado masculino. E na medida em que esse sagrado masculino vai desempenhando esse papel, tanto o homem que tem uma energia de testosterona mais proeminente na média do que a mulher, e a energia da testosterona é uma energia ascendente. por isso que o pênis acende. Não estou dizendo que a única energia ascendente é a energia da testosterona, mas isso tem uma função. A função é limpar este, essa esfera de consciência, para quando essa energia for ejaculada dentro de uma mulher, ou no sentido da reprodução, a cada ejaculação, o homem telefona para zilhões de corpos cármicos e fala o seguinte, está aberto a corrida. O ovócito, o ócito secundário, ou o que a gente costuma chamar de óvulo, vai fazer uma química junto daquelas, dos espermas, e dessas zilhões de energias que o homem manifestou, trazendo essa energia de uma esfera não material. para a esfera material, a mulher vai dar vaso, vai dar útero, para que isso possa se transformar de semente em árvore. Então, não é discutir quem é que tem um papel melhor ou quem tem um papel pior. É entender a importância dos dois. Aceitar que tem mulheres que não querem ter filho, isso não é para ser uma obrigação absoluta. Ok? Mas o feminino tem a energia do cuidado, da multiplicação da matéria. E o masculino tem a energia, vou usar essa palavra com um certo propósito, do descuidado, do tirar uma relação que está apegada, do exterminar, do terminar, do queimar, do incinerar, que são palavras que a gente acha ai, coitadinho, não, é para terminar aquilo dali. É a energia masculina que é uma energia que é capaz de bater e quebrar. E esse processo de bater e quebrar numa determinada hora é fundamental para que a nossa esfera psíquica, não fique a nossa mentosfera, ela não fique hipercarregada de seres que não tinham, digamos assim, um próprio foguete de lançamento e que precisavam que algum balão jogasse aquilo dali para cima. Então, dentro desse contexto, o que a cultura védica chama de brahmacharya, a gente traduz como celebratário, mas dentro desse âmbito que a gente está conversando é o equipamento hormonal da mulher ele é muito realizado pelo processo de ser mãe. Não estou dizendo que todas as mulheres precisam ser mães para ser realizado, mas entenda, existe um aspecto de uma força natural importante, não estou dizendo que a gente deve ser escravo dela, mas o corpo do homem ele só é liberto do inferno da testosterona se ele usa essa energia ascendente de uma forma inteligente. O que a cultura védica vai chamar de inteligente? Ao mesmo tempo resolver o problema de si e resolver o problema ao redor. as mulheres que decidirem ser xamãs, as mulheres que decidirem ser sacerdotisas e etc., muitas vezes vão ter que ter um estilo de vida mais masculino para enrijecer o corpo delas, para que o corpo delas não seja tão poroso a energias psíquicas. Porque quanto mais úmido é o corpo, mais essas energias psíquicas podem se instalar ali na forma de emoções. a mulher tem mais água biologicamente falando na média para que o processo emocional dela se ligue ao filho. Gente, se o processo emocional da mãe não se ligar ao filho, aquele pentelho, aquele inferno, aquele traste só vai estar sugando lá sua mama e tipo te infernizando. Tem que ter amor para fechar a conta. Entendeu? Porque do ponto de vista biológico, gente, é um esforço gigantesco. Ok? Então, dentro desse lugar que a gente está conversando, quanto mais a gente, por um lado, ajuda as mulheres de oito anos de idade a começarem a achar sua filosofia, que elas acreditam. Para quando elas chegarem nos doze anos de idade, elas já estarem dentro de uma igreja que elas sabem que aquilo dali faz sentido para elas. Para dos doze aos dezesseis, pelo menos, barra dezoito, ela está amadurecendo a escolha dela dentro daquela igreja de quem vai ser o par dela, ela vai chegar para o par dela e vai falar eu quero ter x filhos de zero a cento e oito. E essa vai ser uma mulher védica madura, que ela sabe qual é o caminho espiritual dela, ela dentro do caminho espiritual dela vai escolher quem quer ser pai daqueles filhos que ela já avisou antes do primeiro beijo. Para você ser o meu par, você precisa querer ser pai desses meus filhos. Em contraparte, o homem tem que saber qual é o projeto de vida dele. O projeto de vida dele, ele tem que começar a ser trabalhado principalmente depois dos doze anos de idade do homem. E dos doze aos vinte, principalmente, vai lá até os dezesseis, o homem tem que ter como foco existencial deixar de ser um garoto e saber qual é o projeto de vida dele. Porque a contraparte da energia do homem de, digamos assim, ser o provedor dos filhos é a mulher olhar para esse homem. Isso pode ser relação homossexual também, não tem problema, mas vai ser um polo masculino um polo feminino. O polo feminino, ela precisa olhar para o polo masculino e falar eu santifico este projeto. É a minha energia que torna esse projeto de fato estável. Porque a energia do homem é uma energia muito mais quente e instável do que a energia da mulher. É apenas através daquela que a gente tem nessa frase, é atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso do ponto de vista do que a gente está conversando é, atrás de algum projeto muito quente sempre tem a necessidade de uma estabilidade de uma água ali para que aquela pagelança, para que aquela cozinhada seja feita de uma maneira mais sensata. Assim, nem o homem quer ser excessivamente feminino, nem a mulher quer ser excessivamente masculina ou os polos e a gente distingue duas polaridades, o que é um sagrado masculino, que a nossa sociedade hoje em dia, essa discussão é uma questão, a meu ver, ainda bastante incipiente e o sagrado feminino não é só um, não estou dizendo que o sagrado feminino todo seja isso, mas existe um tom muito dentro da nossa discussão do sagrado feminino de um certo grau de ódio do masculino. Isso também não ajuda, entendeu? ter a validação dos dois papéis sociais é muito importante para a gente poder enquanto ou um homem com polo masculino ou um homem com polo feminino e assim vai, se encaixar e falar esse é meu divino papel. Pronto, comecei a causar. Isso daí, digamos assim, já dá um bom start para a gente botar o pano na manga. Vamos lá, Adriano, por favor. não tenho dúvida, não. É que você tinha levantado a mão, tá bom. Ok. Mônica, Dani, Jimmy, Esther, alguém tem algum comentário para colocar aí? Bah! Até eu achei viajando da U.S. Ok? porque do ponto de vista dessa cultura o que a gente tem são garotos de 60 anos de idade, garotos de 50 anos de idade, garotos de 40 anos de idade, garotos de 30 anos de idade, garotos de 20 anos de idade, que só pensam em sexo, futebol, carro e cerveja. se você for ver o que é o nosso projeto de um homem na nossa sociedade, não importa se é brasileira, não importa se é estadunidense e até em algum grau na indiana, essa noção do que é o sagrado masculino, o poder sagrado de ejacular, digamos assim, corpos emocionais desta dimensão para uma outra, isso está perdido, isso é o sinal, digamos assim, de uma decadência da condição humana, porque este lugar deixa a nossa mentosfera nublada de um corpo emocional altamente disfuncional e a gente não tem clareza celestial do papel do céu e do papel da terra, não é quem é para ser melhor, o céu vai ter a sua função, a terra vai ser a sua função e as duas funções devem chegar na frente da outra função e falar eu diante de você prosto minhas reverências, porque sem você como minha polaridade eu não funciono direito. E aí, alguém viu? Tá? A Mônica está meio segurando ali um pouco. Diga, eu já passei por essa fase do bar aí, já ouviu outra vez, aí teve o bar, mas hoje para mim faz sentido assim, várias coisas, eu vejo essa questão masculina como a energia do fogo, né? Então, essa energia da transmutação, isso tudo que o Tiago fala, vejo muito nos rituais do fogo, né? Esse processo de estar fazendo essa transmutação e tal. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manunastia. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashah staya sarvamaya vinashanaya Obrigado.